Olá, tá tudo bem com você? Quero compartilhar com você hoje a adega de 34 garrafas Uma porta preta com acabamento em inox O código dela é o ACS34, tá? Gente, eu achei esse modelo espetáculo, assim, achei muito bonita É uma adega muito legal, 34 garrafas É uma quantidade grande de garrafas pra você conseguir armazenar Faz o controle de temperatura e tudo mais Achei muito top e também achei que ela tem um valor muito compatível Pelo nível de qualidade, por ser de inox e por ter toda essa robustez, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço Pra tentar encontrar o melhor preço do Brasil E poder deixar um link de referência pra você na descrição Então basta você acessar o primeiro link aqui da descrição Confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações Se tiver dúvidas, me pergunta aqui nos comentários Mas, se você adquirir a sua Lembra depois de voltar aqui no canal e compartilha com a gente Tudo o que você tá achando desse modelo Como ela tá sendo pra você, como você tá gostando dela Como você tá conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo Isso vai ser muito bacana E você também vai estar ajudando mais pessoas que estão aqui acessando o canal E querendo entender um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Então, clica no primeiro link da descrição Confere a ficha técnica Veja todos os detalhes Se você garantir a sua Volta aqui e compartilha com a gente Mas eu acho que você pode se apaixonar, de fato, por esse modelo Vou pegar algumas das características principais dela Mas tudo você confere no primeiro link da descrição, tá bom? Ela tem o Wine Bar, que é a adega com o novo designer, né? Com o tempo... com o tampo em vidro temperado Que serve pra suportar Para taças e garrafas Você tem um painel de controle moderno, completo pra sua adega O painel é muito lindo mesmo, facinho de mexer Saiba a temperatura ideal para o seu vinho com mais facilidade Você tem o LED indicador do tipo de vinho Que indica qual o tipo de vinho ideal para a temperatura selecionada Você tem o design e sofisticação pra sua casa Assim, é muito linda É um modelo bem, bem especial Não é à toa que ela tem recebido tantas avaliações assim E eu achei incrível, tá? Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês O link tá aí na descrição Acesse a Confere Se você garantir a sua Volta aqui e conta pra gente Que vai ser muito bacana saber a sua opinião Tem dúvidas? Também deixa aí nos comentários Que eu posso estar respondendo você Pessoal, deixa seu like se você gostou Aproveita pra se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo E compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda pra um amigo, manda pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família Do seu trabalho, dos seus amigos Quem sabe aí você não ganha uma adega dessa de presente De alguém que gosta muito de você Também sempre que você compartilha Sempre que você divulga Você ajuda o canal a crescer E eu agradeço muito toda essa força de vocês Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo O link tá aí na descrição Acesse a se garantir a sua Volta aqui e conta pra gente Obrigado e até mais, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí